E aí rapaziada, tranquilidade com vocês. A gente tá aqui hoje com o Rebaixados Elite Brasil novamente, né mano? Com a opção aqui do novo mapa e tudo mais. Mas a gente vai tá fazendo meio que um review aqui, né mano? Vendo as coisas mais detalhadamente. Vamos ver como é que tá esse mapa aqui mais nos detalhes, tá ligado? E já pra começar, o portão aqui tá todo detalhado, mano. Não, não, dá um close aqui, mano. O portão tem todo um detalhe aqui, a textura bem legal. Ó, vamos tá batendo uma bolinha ali mais da hora. Porque ontem, no vídeo de ontem que eu fiz, no vídeo anterior que eu fiz desse game. Opa, o golzinho engasgou aqui, hein? No vídeo que eu fiz anterior desse jogo, eu não testei muitas coisas, tá ligado? Foi mais pra apresentar o jogo pra vocês. Então, vamos tá encostando ele por aqui. Vamos deixar ele mais ou menos aqui, mano. Vamos deixar ele aqui, ó. Porque aqui é tudo nosso, velho. Tudo nosso. Ó, vamos descer aqui da nossa nave. Ó, já vamos descer aqui do bagulho, tá ligado? Olha isso, mano. O bagulho é muito massa. Ó, agora a gente vai tá ali, bater uma bolinha, tá ligado? Ó, vamos que vamos, vamos que vamos. Caraca, o bagulho tem que ter a opção de jogar bola, mano. Esse jogo é muito louco, muito maneiro, mano. E ainda não saiu o download. Provavelmente hoje ou amanhã o download já sai aí, né, mano? Oficialmente na Google Play. Então, fiquem ligados, tá ligado? Se você quiser fazer o download do jogo sem tá com esse novo mapa, só do jogo mesmo, na versão atual dele, é só você ir na descrição do vídeo, fechou? Então, mano, vamos embora. Fazer o primeiro gol aqui já, hein? Primeiro golaço, hein? Calma, calma. A bolinha tá indo. A bolinha vai aí, vai aí, vai aí. A bolinha vai pra fora não, vai pra fora não, meu Deus do céu. Foi pra fora, velho. A bola foi pra fora, meu Deus do céu. Agora ela ficou enroscada aqui, mano. A bola ficou enroscada, rapaziada. A gente enroscou a bola ali, tá ligado? Mas, manos, o jogo tá maneiro demais. A grade aqui, mano, olha isso. Mano, que coisa mais maneira, velho. Muito top, mano. Muito top. Olha que bancada aqui. Toda pichada, tá ligado? Olha isso. Meu Deus do céu. Quantas pichações aqui, mano. Que bagulho muito doido, mano. Muito doido. Vamos pegar o nosso goletinha. Mano, olha isso. Vamos pegar o goletinha aqui. Ó. O personagem já vai a milhão ali, ó. Ó. Olha isso. Desce pra subir aqui, hein. Olha, mano. Ah, não dá. Não dá nem pra gente chegar um pouco perto da casa, tá ligado? Mas, mano, tá muito realista, ó. Vamos ver um pouco mais pra cá. Olha isso, mano. Os tijolos ali, os buracos do tijolo. Dá pra gente ver tudo o bagulho todo detalhado, tá ligado? Ó. O personagem aqui também tá bem bacana. Ó a sombra aqui. Tá bem realista. Ó. Nossa, vamos cruzar nesse bequinho. Também não dá pra entrar. Opa. Ó. Ó no bequinho. Ixi, ficamos presos aqui no beco. Meu Deus do céu. Ficamos presos aqui no bequinho, mano. Olha isso, mano. Todos os mínimos detalhes do jogo tá bem bacana. Vamos tá pegando o nosso golzinho agora. Vamos olhar nessa quebrada aqui. Vamos ver como é que anda aqui o bagulho, tá ligado? Vamos no bar do tio Zé ali. Vamos ver como é que tá também o barzinho do tio Zé. Vamos no posto de gasolina também. Vamos ver o que que tá pegando aí nessa cidade, nesse bairro aqui, tá ligado? Vamos montar na nossa naveira aqui. Caraca, mano. Que bagulho doido. Vamos botar aqui na first person e vamos que vamos. Bom, aqui não tem rua. Aqui não tem saída, não. Vamos por aqui, ó. Ixi, aqui tem uma lombadona nervosa. Vamos descer aqui. Por onde a gente veio mesmo. Tá, porra. Agora vamos pegar aqui. Subiu. Vamos estacionar nessa naveira aqui, mano. Porque aqui já tem uma sorveteria aqui delícia. Que delícia, né, mano? Isso é doido. Vamos mais um pouco perto aqui pra gente tá vendo como é que tá essas casas e tudo mais. Vamos fazer meio que um review bem legal aqui, tá ligado? Ó. É lanches, mano. É lanches. Eu pensei que era sorveteria, mano. O que que tem? Olha isso. Tem um monte de lanche desenhado e eu pensando que é sorveteria, mano. Meu Deus do céu. X salada, X burro, X bacon, X egg, bauru. Tudo. X tudo, mano. Tudo. X churrasco. É tudo com X, mano. É o XXX tentação. Aí tá aí o tentacion. Isso é doido, mano. Ó. Não tem como a gente chegar perto aqui. Mas eu gostei dos detalhes do jogo. Que isso foi uma coisa muito inovadora, né, mano? No mundo aí dos jogos Android. Que, mano, o realismo que passa. Tipo, a ferrugem do portão. Você consegue ver tudo bem detalhado, tá ligado? Ó. Uma árvore aqui, ó. É dentro da casa ali plantada. Um pé de alface gigante, tá ligado? Olha isso, mano. Que bagulho doido. Ó. O barzinho do tio Zé aqui. Ah. Não tem como nem chegar perto, cara. Que louco, mano. Que bagulho muito louco. Muito louco. Ó. Tem várias casas aqui. Ó. A casa do Seb Games. Caraca. Ó. Tem uma casa aqui toda chapiscada aqui no bagulho. Vamos pegar essa naveira aqui, mano. Ó. Falta por mais umas casas aqui. Mas o bagulho tá muito show, mano. Muito show. Muito show. Vamos pegar essa naveira aqui. Até chegar aqui, mano. O personagem tá correndo a milhão. Ó. Vamos montar agora aqui na nossa... Goletinha muito louco. Tá ligado? Esse goletinha é top demais, velho. Cê é doido. Botar na câmera que a gente gosta. Naquela. E vamos. Vamos dar um olhinho nessa quebrada aqui. Ó. Tá, tá. Tá tudo certo por enquanto, hein. Vou cruzar pra cá pra ver o que que tem pra cá. Aqui tem algumas casas, mano. Muito louca. Muito louca. A sombra aqui no chão tá bem realista também. Ó, vamos que vamos, vamos que vamos. Calma aí. Deixa eu dar uma reduzidinha aqui de boa. Ó. Se liga. Ó o barzinho do seu João aqui. E outra sorvete... Outra sorvete... Meu Deus do céu. Outra lanchonete aqui, tá ligado? Não. O posto, né? Aqui não. O posto é ali. Então, vamos dar um rézinho aqui. Opa. Enroscado, não. O golzinho tentou ficar enroscado aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos socar esse gol no chão, meu parceiro. Suspensão a ar. O golzinho tá sentado. Se liga. O golzinho já sentou no chão. E agora a gente vai que vai. O bicho que chega vai pulando, velho. Olha isso. Ixi, aqui vai ter que subir a suspensão. Senão o bicho não vai subir aqui, não. Bora. Vamos entrar no posto aqui. Ó. Vamos dar um rolezinho aqui. Postinho de gasolina muito louco, mano. Vamos dar uma abastecida aqui. Ó. Olha essa bomba da fruta. Quase bati na bomba. Explodiu o posto tudo agora. Meu Deus do céu. Olha isso. Abastecer? Sim. Abastecemos aqui a naveira. A mulher. A mulher estendeu algumas roupas no varal ali. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu ligar a roupinha no varal. Daquele jeito. Ar-condicionado. Não. Dá um close. Mora em casa sem rebuco e tem ar-condicionado, mano. É muita loucura, tá ligado? Mano, vamos pisar. Vamos pisar nesse golzinho aqui, nessa quebrada aqui. Aqui é tudo nosso. Aqui tem a oficina aqui do... SEB Autopeças. Ó, aí sim, mano. Que bagulho doido. Ó, vamos tá vindo pra cá um pouco. Meu Deus do céu. Eita. Ó, aqui tá o PH. Chamar no Driftão aqui no Googlezinho. Opa. Segura, Googlezinho. Segura que você vai sofrer nesse jogo aqui, hein. E, galera, é isso aí, mano. Voltamos aqui na nossa comunidade, na nossa quebrada aqui, ó. Vamos estacionar o nosso boletinho de ré aqui dentro. Fica mais fácil. Vamos dar um rézinho aqui. Ih, mano, bugou o personagem. Bugou a cor do personagem. Vamos sair do carro pra ver se ele vai tá bugado ainda? Não. Só dentro do carro que ele tá bugando. Realmente, ele fica todo branco, sem textura, tá ligado? Mas isso é assim mesmo, rapaziada. É normal. Vamos dar um rézinho aqui. Dar um rézinho. Meu Deus do céu. Batemos. Batemos a traseira do boleto, hein. Vamos entrar com tudo logo. Ó, vou colocar ele escondido aqui, tá? A placa tá com o documento vencido. Se usamos passar, já não prende, tá ligado? E, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, mano. Se você gostou, deixa muito like. E, velho, aguardem que a atualização tá chegando por aí. E é nóis, mano. Abraço do PH e... Fui. Fui. Fui.